Para quem você está deixando o seu testamento? Vivemos tempos em que partidas são abreviadas e despedidas nem sempre permitidas. A vida, que sempre passa depressa, parece ter encurtado ainda mais. E quando ela acaba, a gente se pergunta o que ficou de quem se foi. Este é um pedacinho do Longo Testamento, deixado por Elisa Biasi. Eu conheci a Dona Elisa Biasi desde criança. Minha mãe sempre buscou fazer comida saudável para a gente em casa. E as receitas dela eram sempre bem-vindas. Eu conheci a Elisa, eu tinha 17 anos. Foi na Clínica Adventista, em São Roque, no meu primeiro trabalho. Eu tive contato com a Elisa Biasi já nos primeiros anos da minha vida. Minha mãe, ela tinha o livro. O maravilhoso Poder das Plantas, talvez. Eu acho que até esse que eu estou aqui, só que é a primeira edição. E minha mãe tratava a gente com todas as recomendações dos livros da professora Elisa Biasi. E essa história se repetiu muitas vezes. E tudo começou com uma mãe em busca de saúde para seu filho. Elisa teve um filho deficiente. E encontrou nos textos de Ellen White, inspiração para viver e escrever livros que ajudaram milhares de famílias ao redor do mundo. Ela sempre estava atenta às necessidades. E buscava suprir as necessidades antes que se pedisse, que se falasse. Então, os filhos e os netos sempre receberam uma atenção muito carinhosa e muito próxima. Uma pessoa que passou todo o conhecimento que ela tinha para mim, para as meninas, para todos que trabalharam com ela. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nela, me chamou a atenção, é que uma pessoa de extrema, apesar de tanto conhecimento, extrema simplicidade. Então, acho que isso tornava o conhecimento dela acessível, essa simplicidade dela. Um conhecimento imortalizado no Ministério da Saúde e Cura. Um legado gravado na essência da Clínica de São Roque. No cardápio do Centro de Treinamento em Cotia, São Paulo. No programa Vida e Saúde. E em muitos livros. Somando os da casa publicadora aqui no Brasil, da Argentina, né? E as edições feitas pela família, passa de 5 milhões e 200 mil exemplares. São 36 anos, 37 anos nesse processo. Ela ter deixado por escrito tudo que ela já estudou e já empreendeu na vida, isso é muito bom, porque a gente tem um material palpável, sabe? Um dos maiores legados que, para mim, a Dona Elisa deixou foi ela conseguir enxergar a frente do tempo dela, mas enxergar o todo. Outra coisa que eu admiro muito é a culinária. A culinária dela, que foi uma culinária pioneira, vegetariana, saudável e gostosa. Porque a Elisa falou numa época em que não era moda, como é moda hoje comer bem, comer saudável. Ela era uma pessoa muito feliz na cozinha, sabe? Você não via ela triste, não via ela brava. Sempre feliz, sabe? Ela trazia amor realmente naquilo que ela passava para a gente, sabe? Mas o seu tempero secreto nas receitas só funcionava, pois era antes de tudo seu princípio de vida. Essa amplitude tão grande desses livros distribuídos não tem explicação humana. Quer dizer, tem a casa publicadora com os coportores que vão porta a porta. Mas mesmo assim, os livros na casa publicadora, por grande sucesso que tem, tem um limite. Mas o caso dela, dos escritos, é uma coisa fenomenal. O livro de plantas já passou de 3 milhões de livros. A voz de Elisa foi calada antes de que pudesse dizer tudo o que planejava. Mas seu testamento foi escrito em vidas e seu legado ecoará enquanto houver gente para alimentar, pessoas para curar e filhos de Deus para amar. Então, com o falecimento dela, a gente pensou em fazer o que eu estou chamando de um singelo memorial. Então, aqui, por exemplo, é o jeito que ela orientava as cozinheiras. Ela desenhava, fazia receita, depois chegava lá para dar o treinamento. Olha, os pratos têm que ficar assim, fazer assim, colocando. Aqui tem as palestras gravadas para o bebê, junto com a Teru. E aqui está guardado um livro que nunca foi editado, que a gente vai pôr como e-book. O livro é sobre como baixar o colesterol em três semanas. Aí, lá em cima, você tem alguns quadros que ela pintou há 30 anos atrás, mas servia para ela de aula. Ela teve uma professora de pintura que ensinava especialmente a fazer a parte de rosto. E a professora fez esse quadro dela, esse retrato. E ela tinha isso aí como aula também, os traços, como que fazia. E ela gostava muito de pintar, assim, figuras humanas. Mas ela pintava flores, pintava outras coisas, né? E ela fez vários retratos, mas ela gostava de pintar Jesus. Geralmente, quando levantava cedo, pintava um pouco. Às vezes, ela pintava direto. Mas, outras vezes, ela ficava três meses sem pintar, porque estava ocupada com outras coisas, né? Então, a gente fez esse painel aqui com os livros. Então, aqui em cima estão os livros da casa, que a casa editou. Mas tudo começou com esse livrinho aqui, Viva Natural. Esse livro foi publicado em 82. Ela terminou de escrever, que a ideia era fazer uma apostila, em 79. E aí, nós já estávamos em São Paulo, no Hospital Adventista. Em 79, ela escreveu uma carta para o irmão, que era pastor. E disse, olha, Júlio, eu terminei, estou gostando do livro. O doutor Krusty já leu, também está gostando. Ele acha que devia ter uma ampla divulgação. E aí, ela escreve essa frase aqui. Não sei o que vai dar. Isso em 79, em maio de 79. Não sei o que vai dar. Bom, 40 anos depois, mais de 5 milhões de exemplares distribuídos. Esse era o cantinho que ela gostava de ficar aqui. Porque acomodava bem as costas. Então, ela ficava em pé, às vezes, uma hora e meia, duas horas. Então, ia encolhendo, né? Com o acidente, ela encolheu nove centímetros. Então, ela vinha, deitava aqui, sentava. Às vezes, cochilava, porque levantava muito cedo. Às vezes, ela deixava o cachorro entrar, ele deitava aqui do lado dela, né? Também. E, às vezes, se distraía. Ela gostava daqueles programas de reforma de casas, né? Que tem na televisão ali, várias coisas. Então, ela falou, mas, Elisa, isso aí é repetitinho. Ela falou, não, mas você vê como é que eles fizeram aquilo, como que colocaram, né? Olha como que eles trocaram aquilo lá. Aquela pintura. Então, aquilo era uma escola para ela, né? Ela gostava muito. Tudo que você vê é a decoração dela, ideias, né? Então, eu tinha feito aqui. Eu fazia sempre no aniversário dos netos, né? Quando um fazia aniversário, eu colocava as fotos deles aqui com a família. Aí, agora, eu estava revendo, selecionando, né? E trazendo. Aí, descobri essa cartinha. Quando eu mandei, eu estava estudando, eu estava no colégio aqui, mandei uma carta para ela falando que a gente podia ir para Pernambuco para estudar no nosso colégio lá. Ela mandou uma resposta positiva. Ah, não, vamos para Pernambuco, vamos, né? Então, ela era aventureira. Ela queria, na verdade, ela queria ir para a África, para ser missionária, né? E depois, nós estávamos já, quando eu estava para me formar, a gente já estava programado para ir para o Amazonas, mas, por causa do filho surdo, a gente foi para Curitiba. Então, ela fez esse desenho. Iríamos nos casar em Cristo, que ela sempre dizia assim, né? Iríamos para o Ena, que é o Edicandário Nordestino Adventista, de Pernambuco, para servir os outros. Então, você recebeu uma carta da namorada, da noiva, com uma característica dessa, é impressionante. E ela fez até uma poesia, né? Uma poesia ali para... Escrevia muito bem. Escrevia muito bem. E eu escrevia muito mal. Aquela questão de combinar pronome, plural, com isso. Nossa, que... E ela dizia, olha, você precisa corrigir isso, você precisa corrigir aquilo, né? Porque ela escrevia bem. Escrevia tudo comigo. Você deve se lembrar daquele texto bíblico, que eu estou me lembrando agora, de Jesus, quando ele diz assim, disse para os discípulos, né? Vocês farão coisas maiores. Vocês estão admirados, o que vocês estão vendo, né? Mas, através de vocês, são feitos maiores. Através do Espírito, né? Então, se a gente considera a nossa origem de famílias simples, do interior, né? Pobres, realmente, tinha que trabalhar para comer, né? A Elisa, ela tinha... Ela se expressava através de muitos dons, né? Mas, no relacionamento familiar, o que sempre predominava era a generosidade. Ela sempre estava atenta às necessidades e buscava suprir as necessidades antes que se pedisse, que se falasse. Então, os filhos, sempre recebiam... Os filhos e os netos sempre receberam uma atenção, assim, muito carinhosa e muito próxima. Os filhos e os filhos, sempre conhecem.